Toma a corda, amigo, do meu cavaquinho Fiz uma aliança pra ela, prova de carinho Toma a corda, amigo, do meu cavaquinho Fiz uma aliança pra ela, prova de carinho Quanta serenata eu tive que perder Pois um cavaquinho já não pode mais gemer Quanto sacrifício eu tive que fazer Para dar a prova pra ela, do meu bem, com a corda Do meu cavaquinho Fiz uma aliança pra ela, prova de carinho Com a corda, amigo, do meu cavaquinho Fiz uma aliança pra ela, prova de carinho Quanta serenata eu tive que perder Pois um cavaquinho já não pode mais gemer Quanto sacrifício eu tive que fazer Para dar a prova pra ela, do meu bem, com a corda, amigo, do meu cavaquinho Fiz uma aliança pra ela, prova de carinho Toma a corda, amigo, do meu cavaquinho Fiz uma aliança pra ela, prova de carinho 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 Obrigado.